Assim, aí, rapaz, aí o senhor, o senhor Garcia, deixa de moleza, não é porque foi dar uma viajadinha ontem, Garcia Molenga, é, Garcia Molenga, furado, furado, mil e uma desculpas, mil e uma desculpas e mais alguma, furou, mas não foi o pneu, furou o pedal, furou o pedal.